A Cantinho Quitanderia, há 21 anos em patrocínio, famosa em toda a região pelo seu pão de queijo, quitandas caseiras, salgados e outras delícias, prepara-se para abrir uma nova loja. Além da loja da rua Cesare Alvim, uma nova loja passa a funcionar na Avenida Rui Barbosa, no prédio Altair Correia, onde funcionava a CTBC. Além dos deliciosos produtos já servidos da atual loja, a nova terá uma proposta de cafeteria e terá muitas novidades que serão anunciadas em breve. Depois de 21 anos de trabalho, muita dedicação, resolvemos acreditar mais uma vez no potencial da nossa cidade, abrindo mais uma loja para presentear essa cidade como mais uma loja. A gente espera que nós consigamos fazer uma loja bem bacana para atender um público da nossa cidade. Vai funcionar na Avenida Rui Barbosa, no edifício Altair Correia. A nova loja também tem uma proposta de cafeteria? Tem uma proposta de cafeteria e outros agregados. Isso aí nós vamos guardar, os agregados vamos guardar para o início da inauguração da loja para surpreender os nossos clientes.